Influência Muitas situações contrastantes virão até você. Felicidade e tristeza, vitória e derrota, louvor e difamação. Prepare-se. Porém, permaneça calmo e estável. Não fique chateado quando alguém insulta você ou então não fique feliz apenas quando alguém o elogia. Seja vitorioso sobre todos esses aspectos. Permaneça feliz diante de todas as circunstâncias e situações. Verdade e simplicidade tornam você uma pessoa vitoriosa. Mantenha sua propriedade para não ser influenciado pela negatividade dos outros. Deixe que os outros sejam influenciados e transformados por sua verdade.